Deve-se usar uma pulseira de aterramento durante o manuseio de produtos eletrônicos. Essa pulseira consiste em uma faixa elástica que deve estar totalmente em contato com a pele. Não a vista por cima da roupa. Um fio em espiral é anexado à pulseira e aterrado no local de trabalho por meio de um clipe ou de uma tomada banana. Antes de manusear qualquer material, deve-se plugar a pulseira antiestática no receptáculo de aterramento da bancada de trabalho. Obrigado.